Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo e hoje eu vou trazer um tutorial de dribles pra vocês. Top 5 dribles mais efetivos do UFC. Cara, tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Porque olha o que um drible certo faz com um adversário. Isso aqui é só uma palinha do que eu vou trazer pra vocês dentro desse tutorial. Então já deixe seu like, inscreve no nosso canal e acione o sininho pra você não perder nenhuma novidade no nosso canal. Lembrando, faço live todos os dias a partir das 19h lá na roxinha. E vamos que vamos, tem muita coisa legal nesse vídeo. Rapaziada, o drible que eu vou trazer pra vocês aqui agora é o elástico invertido. Um dos meus favoritos também, principalmente quando eu tô com o meu atacante 5 de drible fazendo pivô. No caso aqui, eu tenho o Ronaldo lá na área. Tá vendo que ele tá sendo marcado pelo Van Dijk e o adversário não me dá espaço. Vou tentar rodar a bola até achar. Quando eu achar o passe no Ronaldo, ele vai tá descosta sempre pivô, né? E aí, aqui é o segredo da jogada, rapaz. Quando eu domino a bola, eu já dou o elástico invertido. Ah, Danilo, mas aí por que tu já tá acostumado? É claro, pessoal. Isso aqui, de tanto vocês treinarem o elástico, ele fica automático. Isso vai te ajudar demais a resolver aquela jogada que o adversário não te dá espaço de jeito nenhum. Você vai ter espaço. Então, olha o que aconteceu nessa jogada. Quando o Ronaldo vai receber a bola, eu faço o elástico invertido e já finalizo. Então, é muito bom essa jogada. Vamos colocar mais uma vez aqui. O Ronaldo aqui vai receber a bola e já faz o elástico invertido. E eu vou te ensinar esse lance agora. Rapaziada, lembrando que pra você dar o elástico invertido, ou qualquer elástico, seu jogador precisa ter 5 estrelas de drible. Como vocês podem ver, eu tô com o Pelé. Tenho o controlezinho lá em cima funcionando. E como que se faz o elástico invertido? Vamos lá. Se eu tô em direção ao gol adversário e o Pelé destro, eu tenho que fazer ao contrário. Então, eu vou colocar pro lado da perna canhota dele e vou dar meia lua pra trás, o analógico direito. Pro lado que a perna canhota dele tá, como se eu fosse fazer o barol, tá vendo? Pro lado de baixo. E vou dar meia lua pra trás, ó. Pra baixo e meia lua. E ele faz o elástico invertido, ó. Pra baixo e meia lua. Vai fazer o elástico invertido. Se eu fizer ao contrário, pro lado da perna boa dele, botar pra cima e meia lua pra trás, você vai fazer o elástico comum, porque tá na perna dele. O Messi, mesma coisa. Se o Messi é canhoto, eu quero fazer o elástico invertido pro outro lado, sempre pra perna direita. Então, se eu tô descosta pro gol e eu quero sair pra fazer a jogada, eu vou colocar pro lado da perna canhota dele e vou fazer a meia lua, né? Então, foi dessa forma que eu fiz o gol. O elástico invertido, eu tava descosta pro gol e eu coloco pro lado direito do meu jogador, que é pra perna canhota dele, no caso, em diagonal pra cima, e meia lua pra trás. Vocês podem ver no controlezinho lá. O elástico invertido é muito simples. Também tem o elástico comum, que você coloca pro lado do jogador, meia lua pra trás, ó. Pro lado do jogador, meia lua pra trás, ele vai fazer esse elástico aqui. Então, funciona muito, tanto pra um lado quanto pro outro. Isso aqui, você treinando, te ajuda demais na gameplay, principalmente no um contra um, aonde você vai resolver aquela jogada de gol, beleza? Esse drible que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, é o que a galera mais pergunta na live, como eu faço, porque eu uso muito na gameplay. Como vocês podem ver, eu tô com o Cafu aqui, jogador que tem 4 estrelas de drible. Lembrando que é o mínimo pra você efetuar ele. É um dos dribles novos do EF-C24, que é o drible que você dá aquela travadinha, como vocês podem ver aí. E eu vou te ensinar a fazer ele agora, pra você enganar o seu adversário, que dá pra fazer ele de várias formas. Se eu quiser fazer pra baixo, eu vou pressionar o R1 e o L1, controlezinho tá na tela, e vou apertar o analógico direito pra baixo, o R3. Então, L1 e R1 andando pra frente, coloco pra baixo, ele sai pro lado de cá. Ah, R1 e L1, coloco pra cima e ele sai pro lado de lá. Lembrando, larga o botão que você tá guiando, R1 e L1 e pra baixo. R1, L1 e pra cima. Ele vai sair pro lado. Então, cada direção que você coloca no seu analógico, ele faz uma. Se você quiser voltar com o jogador pra trás, ele vai fazer isso aqui. L1 e R1 pra trás no analógico. Então, dá várias e várias opções de dribles em um só. Lembrando que dá pra você cancelar ele com o passe. Então, se eu venho na linha de fundo, e eu quero tocar pro meu jogador que ele tá vindo, eu faço o drible e toco. Posso fazer ele cancelar? Pode, olha lá. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer mais rápido e toco. Vou fazer mais rápido e vou direcionar pra onde eu quero pra tocar. L1 e R1, toco pra cá onde eu quero. Então, quando vocês querem cancelar R1 e L1, analógico pro lado que vocês querem sair e o direcional que vocês querem mirar e tocar. R1 e L1, toquei pra onde eu quero. O controlezinho ajuda bastante. Esse drible é um dos que eu mais gosto do game. E vamos falar desse drible aqui agora, a pedalada. A galera tem muita dúvida. Como que faz a pedalada? Sai correndo? Vou te ensinar ela agora. Ela é bem simples, mas é muito efetiva. Como vocês podem ver nesse lance aí, o adversário me marcando e eu não tinha muito espaço. Então, eu procuro achar o meu jogador e o adversário tá me marcando. Então, eu vou fazer o quê? Vou pedalar reto e finalizar. Então, a pedalada, rapaziada, ela te dá um boost que você consegue ficar mais rápido e consegue sair do seu adversário. Isso vai te ajudar demais pra você fazer o gol. E eu vou te ensinar ela agora. A pedalada, ela é bem simples, galera. Você vai colocar pra frente do seu jogador. Você vai estar caminhando com a bola. Pra frente do jogador e meia lua. Ele vai começar a pedalar, como vocês viram. E pra dar o boost, não é diferente. Coloco pra frente do jogador, meia lua. Quando ele começar a pedalar, eu ativo de correr. Não larga o jogador que você tá indo pra direção. Não pode estar correndo. Tô andando pra frente do jogador, analógico lá em cima. Meia lua, ele vai começar a pedalar e eu corro pra fazer a jogada. Então, eu toquei no jogador. Pode ser até em qualquer um aqui. Vamos tocar no lateral. Recebeu. Pra frente do jogador, meia lua e ativo de correr. É muito fácil de se fazer. Pra frente do jogador, rodou meia lua e já ativa o boost pra vocês correm e finalizarem. Beleza? Então, essa é a pedalada. Eu vou mostrar pra vocês agora o ball roll. Um dos dribles mais simples e mais antigos do jogo. Ele é muito efetivo. Você tá andando. Você várias vezes viu isso na sua gameplay. O adversário passa o pé em cima da bola. O adversário vem te marcar. Ele passa o pé em cima da bola e você passa reto. Que ele nem vê. Então, o adversário vem marcar. Passei o pé em cima da bola. E vou pra onde eu quero. Isso funciona também pra mim ajeitar o corpo. Passe. E ajuda demais. Como eu faço isso? Eu vou colocar o analógico direito. O R3. Do lado que eu quero que ele passe o pé na bola. Se eu tô indo em direção ao gol. Eu coloco pra cima. E ele vai passar o pé em cima da bola pra cima. Coloco pra baixo. Ele passa o pé embaixo. Pra baixo. Fui na bola. Então, ball roll. Bem simples. Mais um dos dribles mais bravos dos dois. E o quinto drible. Eu vou ensinar pra vocês aqui agora. Ele é muito simples de fazer, hein, pessoal. Rapaziada. Esse drible é um antigo tornado, galera. Só que dessa vez foi substituído pra esse drible aqui, ó. Como vocês podem ver. O jogador meio que sai pra onde quer. Ele tem que ter no mínimo quatro estrelas de drible. Pra fazer isso aqui. Você vai pressionar o R1 pra frente do jogador e pra baixo. Ele sai pra baixo. R1 pra frente do jogador. Ir pro lado. Ele sai pro lado. E assim vai, rapaziada. Pra frente do jogador e pra cima. Ele vai sair. Esse drible é muito legal pra você sair do seu adversário. E imitar naquela jogada. Então, top 5 dribles pra vocês aí. Tamo junto. Deixa o like pra fortalecer o vídeo. E aí